Olá pessoal, hoje nós estamos com o cabelo da Mari, eu vou fazer nela o novo Botox orgânico da Lust. Por que o cabelo dela? Nós temos muita dúvida, o porquê, quando o Botox ou quando progressiva. O Botox é mais indicado para o cabelo que não é totalmente encaracolado. Ela gosta do cabelo liso, usa muita escova e chapinha no cabelo, duas, três vezes por semana. Fazendo o Botox vai facilitar a secagem, vai dispensar o uso da chapinha. E ela vai ficar livre desse frizz todinho aqui. Essa ondulação que ela tem, o Botox alisa, porque é uma ondulação bem leve. E esse frizz sai todinho, facilitando o dia a dia. Como vocês podem ver, o cabelo da Mariana finalizado com o nosso Botox orgânico. Se vocês se lembrarem da primeira foto, não desbotou nada esse cabelo. Continua.